Olá meninas, tudo bem? Hoje eu trouxe essa maquiagem super colorida para o carnaval, super brilhante para o carnaval, maravilhosa, azul, rosa e amarelo. Os glitters não são glitters de olho próprio para maquiagem, são glitters de unha, mas não irritou meu olho, eu acho que dá muito bem para eu sair com essa maquiagem no carnaval, tá? São esses daqui, ó, da Impala, eles vieram nesse conjuntinho de unha, minha mãe pagou 25 reais, tá? Vem em potinhos assim, tem caviar, tem de açúcar, acho que é, tem brilhos, tem pedrinhas e o glitter, que são esses três, vem em potinhos assim, escrito Impala, tá? E eu usei eles no... eles são glitters maiores, sabe? Não são como aqueles de maquiagem, mas eu acho que ficou maravilhoso, acho que não tem problema usar eles nenhum, fica até mais bonita a maquiagem, mais viva do que glitter fino. Se você quiser, você pode deixar sem o glitter, fazer só as cores, amarelo, rosa e azul, e sem colocar o glitter em cima, ou pode colocar o glitter de maquiagem normal, que vai ficar maravilhosa do mesmo jeito, tá? Eu espero muito que vocês gostem dessa maquiagem maravilhosa. Vamos começar então. Então, eu vou começar aplicando o Primer para Olhos da Make B, uma gotinha em toda a minha pálpebra, e um pouquinho aqui, ó. Vou pegar um pincel pequeno e uma sombra iluminadora para eu iluminar a minha sobrancelha. Eu vou pegar uma bem cintilante, que apareça bastante, porque já que é carnaval, muito glitter, eu já vou aproveitar. Mas se você não quiser, pode passar uma fosca bem clarinha só para iluminar, tá? Eu vou usar essa daqui da minha paleta da P&W, tá? Ela é bem cintilante, ó, bem pigmentada, tá? Aí eu vou pegar o Jumbo da NYX Milk e vou aplicar na minha pálpebra móvel, vou sair um pouquinho aqui para fora, ó, e sair um pouquinho aqui para cima. Com o pincel, eu vou pegar a sombra amarela da paleta de 120. Vou usar essa sombra, a quarta, ó, tem a quarta sombra, eu vou usar bem amarela. E vou aplicar no canto interno da minha pálpebra móvel. E vou descer um pouquinho até onde a gente passou o Jumbo aqui, tá? Com outro pincel de pálpebra, eu vou pegar o rosa, esse rosa aqui da paleta, ó, sabe aquele, ó, o preto? Esse rosa mais claro, você pode pegar esse, mas eu vou usar esse aqui. E vou passar aqui no meio. Com outro pincel de pálpebra, eu vou pegar o segundo azul da paleta, que é esse aqui. E vou passar aqui no fim. Ele é muito lindo, olha. E vou até onde eu passei o Jumbo, ó. Tá? Vou até lá em cima. Aí com o pincel mais gordinho, eu vou pegar o marrom. Esse marrom aqui da paleta da P&W. E vou passar ele aqui no meu côncavozinho aqui. Tá? E vou esfumando com o branquinho lá em cima, ó. Depois que eu esfumei com o marrom, eu vou vir com o preto da paleta de 120. Bem fraquinho na pontinha do pincel. E vou marcar um pouquinho mais meu côncavo, ó. Pra ficar mais pretinho, mais escuro. E aí meu côncavo vai ficar assim, tá? Agora a gente vai pra parte mais legal, que é o glitter. O fixador que eu vou usar é o mesmo, o da Mikbi. Mas eu tenho o da Colos, que é aquela pastinha. E tenho um primer de rosto, mas eu fiz o teste. E o que mais fixou foi o da Mikbi, tá? Eu vou fazer por partes. Eu vou fazer primeiro a parte amarela, aí depois eu faço a parte rosa e depois a parte azul, tá? Vamos lá. Pego no dedo e coloco em cima da parte amarela, assim, ó. Dando batidinhas e não esparramando. Pego um papel higiênico, coloco aqui embaixo. E com o dedo mesmo, eu venho com o glitter amarelo e coloco aqui em cima. Em cima de onde você passou o glitter mesmo, tá? Ó. Agora o rosa. Mesmo esquema. Pego o fixador. Pego em cima da sombra rosa. E venho com o glitter rosa. Sem esquecer do paninho aqui embaixo, porque senão acaba com essa maquiagem. Certo? E agora o glitter azul. Ó, e vou subir um pouquinho com o fixador aqui em cima. E venho com o glitter. Ó, ficou assim. E agora eu vou pegar o lápis preto da Toque de Natureza. Eu já fiz a comparação dele com o super preto da Contém 1 grama, tá? Eu vou deixar linkado aí pra vocês assistirem e verem a comparação e qual vale mais a pena, tá? Vou pegar ele. E colocar na linha d'água. Com o pincelzinho chanfrado, eu vou pegar o azul escuro da paleta de 120 e vou esfumar esse preto. Aí eu vou vir com o delineador líquido. Por que o líquido, gente? Se você passar um gel nesse monte de glitter, vai começar a fazer bola de delineador e glitter, tá? Então, o líquido é melhor. Vamos lá. Nosso delineador está pronto. Vou passar a decolossal nos cílios inferiores, tá? E uma camada nos cílios superiores. Vou colar os cílios e já volto. E a nossa maquiagem é essa. Tá? Eu vou passar o pó porque eu passei a base e o corretivo, mas como eu ia passar glitter e ia cair, eu deixei o pó pra depois, tá? Vou passar o meu Davon, o bege médio, que tá quase acabando. Vou passar com a esponjinha. Vou fazer o contorno com o bronzer da Essencial. Vou fazer um pouquinho aqui no nariz. E um pouquinho aqui na testa, que a testa tá grande. Vou pegar um pouquinho de blush. Vou usar o mais clarinho da palitinha da Jasmine 3D. Só na bochecha. Vou usar o iluminador Fashion Show da Yes. que é maravilhoso. O restinho do dedo eu passo aqui no meio. E batom. Eu vou passar um batom novo. Da Yes também. É o Cachecol. Maravilhoso. lindo de morrer. Mas se você quiser, você pode mudar o batom. Acho que qualquer batom combina com essa maquiagem porque é carnaval, tá? Se você fizer uma maquiagem colorida dessa e não sair no carnaval, coloca um batom mais no dizinho, né? E é essa a maquiagem, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É maravilhosa essa maquiagem, tá? Eu queria que vocês se inscrevessem aqui no meu canal pra receber vídeo toda semana, tá? E se gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Um beijo e até o meu próximo vídeo. Tchau!